O que dizer pra tocar o teu coração E te surpreender se tudo conheces de mim Bem antes de eu falar Não tenho em mim palavras pra te convencer Se até o desejo de te adorar vem de ti Sou só uma criança Me ensina o que fazer Sinceramente eu não sei Por que me escolheste pra ti E que valor os teus olhos viram em mim Ô Senhor, pode alguém como tu Amar tanto alguém como eu E me enviar pra ir em teu nome E me enviar pra ir em teu nome E me enviar pra ir em teu nome